Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Já vamos falar aqui o que vamos fazer com esses tecidos lindos, tá? Inclusive, tem um tecido aqui que eu vou pedir sugestões de vocês e tem uma gata aqui que não para de mear. Então, para quem não sabe, o Saia de Saia tem três lojas físicas, uma em Sorocaba, a outra em Monte Alto e a outra em Americana. Então, se você for próximo, mora próximo ou em uma das cidades, vale a pena você dar um pulinho nas lojas físicas para conhecer. Eles estão atendendo com todo o cuidado, tá? Então, você pode ir lá, que está sendo super bem higienizado, inclusive os tecidos. Gente, pode dar uma passadinha na loja. Eles não vendem só tecidos, eles vendem tecidos, aviamentos, roupas prontas, sapatos, bolsas, cintos, acessórios. Então, vale super a pena você dar uma passadinha numa loja deles. Se você não mora próximo, igual eu, não moro perto, gente, chega super rápido. As meninas me enviam pelo correio. Eu sempre falo com a Sabrina, vou deixar passando o WhatsApp dela aqui. Ela é um amor, responde vocês aí super rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida de tecido, que tecido comprar, manda pelo WhatsApp dela que ela responda em vocês, tá? E, gente, então, como eu estava dizendo, se você não mora em nenhuma loja... Se você não mora próximo a nenhuma loja física, não tem problema, porque você pode comprar pelo WhatsApp com a Sabrina ou você pode comprar também pelo site, tá? Se você comprar pelo WhatsApp, ela, na verdade, tem mais opções. Ela manda foto pra você do tecido que você quer. Vamos supor, você vai falar assim pra ela, Sabrina, eu quero um toque de seda. Aí, sei lá, com fundo azul. Ela te manda as opções que tem lá, entendeu? No site, às vezes, acaba que eles nem acabam colocando todas as opções de tecido. E tem muita coisa em tecido no saia de saia. Então, qualquer coisa, chama a Sabrina aí, tá? Olha o WhatsApp dela passando aí na tela. Então, eles me enviaram esses três tecidos, que foi eu que escolhi, pra fazer três projetos com vocês bacana. Um projeto, vocês já estão me pedindo há tempo, muito tempo mesmo, e eu venho enrolando, porque é um projeto um pouco mais elaborado, né? Que é um vestido com a saia longa godê. E é um projeto que vai um pouco mais de tecido, né, gente? Afinal de contas, a saia godê já faz mais tecido. Imagina uma longa. Então, eu estava meio que enrolando vocês, mas decidi trazer, porque muita gente tem dúvidas de como fazer. Então, provavelmente, vai ser dividido em dois ou três vídeos esse projeto. Então, a gente vai fazer o projeto com essa viscoceda. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês os tecidos, um por um. Então, não foi só essa quantidade que elas me enviaram. Esse daqui, elas me enviaram oito metros. E olha que estampa linda que eu peguei. Lembrando que, na verdade, eu tava pegando uma outra. Daí, na hora, opa, era barrado. Gente, pra fazer, saia godê não pode ter barrado, tá? E também estampas, assim, que não seja tudo num sentido só. Que nem essa daqui, olha. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Olha só. Tá vendo que tem balão pra cá, balão pra cá. Tá vendo? Olha, é tudo misturado. Tá vendo? Tem, ó, tem os bichinhos pra cá. Então, tanto faz. Ele não tem um lado certo. Então, procurem pegar tecidos que não tenham lado certo da estampa. Porque, senão, a saia godê, ela fica meio estranha, tá? Então, eu peguei essa viscoceda. Gente, não vai precisar de forro. Olha, ela é azul. Não é transparente. O caimento disso é maravilhoso, tá? Eu amei. E essa estampa tá super linda. Tá parecendo a estampa da Antiques, né? Eu amei essa estampa aqui. Então, eles me enviaram oito metros desse tecido aqui pra gente fazer o nosso projeto. Porque vai bastante tecido. Vamos fazer aí um vestido top. Vai ficar maravilhoso. Vocês vão adorar. E vai ter molde, lógico, gratuito no site. Então, já corre pra adquirir o seu tecido. Porque, gente, todos os tecidos que eu mostro, a gente faz os projetos. Então, pra você não ficar sem aí, já corre lá pra adquirir o seu, tá? O próximo tecido que eu escolhi... O próximo tecido que eu escolhi... Como eu disse, tem aviamentos, ó. Eu peguei o punho. Tá vendo? Neon, laranja. Peguei dois pedaços. Deixa eu ver quanto que tem. Outro dia vocês tinham me perguntado. Eu já tinha cortado, né? Deixa eu ver quanto que tem esse punho aqui. Ele tem 80 centímetros, tá, gente? Então, eu peguei dois. Vai sobrar. E olha aqui. Vai ficar super bacana. E isso daqui que eu peguei, gente... Na verdade, isso daqui é uma tendência muito forte, que é o tie-dye. Então, tudo que é roupa tie-dye, na verdade, não é o tecido. Isso daqui é um moletinho tie-dye. Tie-dye, pra quem não sabe, é esta coloração aí toda misturada aí, tá? Então, na verdade, existem vários tecidos aí, você vai encontrar. Esse daqui eu peguei é um moletinho, mas existem vários outros tecidos com a estampa tie-dye, tá? É uma forte tendência. É uma forte tendência. E eu peguei esse moletinho. Este daqui, eu tava pensando em fazer uma calça com uma camisetinha. Bem simples e talvez com a gola V, que eu já fiquei devendo aqui pra vocês, né? Então, eu tava pensando em fazer uma calça com uma blusinha aí, uma t-shirt. Talvez com a gola V aí, pra ensinar vocês como fazer a gola V, que eu fiquei devendo, tá certo? Olha que graça. Já corre pra adquirir, porque esse daqui chega lá e já acaba. Porque, como eu disse, é uma forte tendência. Ah, tá. E o moletinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem elastano. Olha. E aqui do outro lado, ele não fica transparente. Pode ficar... Este tecido aqui, ele é bom porque, gente, ele não é grosso, tá? Ele não é um moletom. Ele é um moletinho. Ele é mais fino. Então, dá pra você aí... Mesmo se você mora em regiões mais quentes, dá pra você usar tranquilo este tecido, tá? Porque, como eu disse, ele não é tão quente como o moletom. Então, dá pra você usar ele em todas as estações do ano. O próximo tecido, olha, como eu falo de aviamentos, eles já mandam tudo certinho que a gente vai usar. Eu tinha pensado em fazer uma camisa com este toque de seda também. Super tendência, abacaxi, tá? Primavera, verão aí. Vocês podem apostar nessas estampas aí. Que vai estar super em alta. Então, olha, o botão, gente... Vocês conseguem ver a marca do botão? Dá um grau nos meus botões da Dazlu, tá? A camisa vai ficar pouco chique. Então, eu tinha pensado em fazer uma camisa com este toque de seda. Deixa eu mostrar ali de portinho pra vocês. Olha, ele não tem elastano esse, tá? Ele é maravilhoso. O caimento dele, bom, já fala, né? Toque de seda, olha. Então, eu tinha pensado em fazer uma camisa. E este daqui, como eu não estava 100% aí decidida se eu fazia camisa ou não, eu vou deixar aqui embaixo votação. Porque eu sei que vocês gostam quando eu deixo uma votação aqui. Eu vou deixar uma votação pra vocês falarem pra mim o que vocês preferem que eu faça com este tecido, tá? Eu tenho, então, 1,80m dele, tá? Ele não é transparente e ele não tem elastano. Então, baseado nisso, vocês já sabem aí mais ou menos o que vocês vão pedir pra ver se dá ou não pra fazer. Ok? Gente, foram esses os tecidos, só tecido top. Então, foram esses os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia. Já corre pra adquirir o seu, pra você não ficar sem. E a gente vai fazer aí todos os projetos. Um projeto mais lindo que o outro. E detalhe, vocês estão me pedindo muito pra fazer projetos com tecido plano. E modelagem com tecido plano. Dois projetos aqui vão ser com tecidos planos. Só aquele lá que vai ser um projeto que ele é um tecido com elastano, né? Então, é uma malha, seria, né? Mas tá aqui, então. Eu trouxe pra vocês a pedidos, né? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo no bloco de informação. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui, tá bom?